Olá, eu sou a Aldina e hoje vou ler-vos uma história de Flávia Medejo, O Jaguar do Tempo. Há muito, muito tempo havia no nosso planeta apenas um continente chamado Pangeia. Este gigantesco pedaço de terra, rodeado por mar, era habitado por várias espécies de animais civilizados que se alimentavam daquilo que a Mãe Natureza lhes dava. Cada vez mais inteligentes e organizados, os animais perceberam que durante o ano havia épocas em que o sol mudava de temperatura, levando-os a comportarem-se de diferentes formas. Para melhor acompanharem estas mudanças, resolveram construir uma grande estrutura de canas e folhas, à qual deram o nome de calendário. Os animais começaram a usar o calendário para marcar os acontecimentos mais importantes da Pangeia. A estrutura de canas e folhas tornou-se algo indispensável no dia-a-dia dos animais. Este foi o motivo que levou os animais a comemorarem as construções de todos os calendários. Enquanto reuniam a equipa para desmontar o calendário velho e montar o novo, diziam uns aos outros – Vamos construir o ano novo! De ano para ano, os animais foram sentidos que o tempo estava a passar cada vez mais depressa. Assim que terminavam a construção de um calendário, já era quase a altura de construir outro. Alguns animais pensavam que fosse maldição do calendário, por isso sugeriram queimar a grande estrutura. Como não eram todos da mesma opinião, os animais reuniram-se para encontrar uma solução. Depois de muita discussão, chegaram à conclusão, temos que falar com o grande guardião, o jaguar do tempo. Muitos dias de caminhada foram precisos para que chegassem à morada do jaguar do tempo. Quando o encontraram, os animais contaram o que estava a acontecer. Com uma voz arrastada por causa do peso do conhecimento, o jaguar explicou – Toda a água do oceano não cabe num copo. O jaguar fez um longo silêncio e, levantando a cabeça ao céu, continuou – Digo-vos que se esqueceram da tranquilidade do viver sem o calendário. Digo – Estão dependentes de tudo o que nele registam, sem reservarem tempo para simplesmente apreciarem o escuro da noite e saborearem a claridade do dia. Depois deste encontro, os animais regressaram às suas vidas. Continuaram a construir os calendários, mas todas as vezes que o faziam, lembravam-se das palavras do jaguar do tempo. Por esse motivo, desejavam uns aos outros um feliz ano novo, acompanhado da promessa de que o novo ano teria de ser melhor e mais tranquilo que o ano anterior.